Música E aí monstros e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Maroma Games E dessa vez aqui trazendo pra vocês a última atualização que saiu do jogo do Heroes Charge De atualização pra versão 2.1.30.171 Que ela trouxe, além do Heroes Cap, ela trouxe essa nova imagem de iniciação que vocês estão vendo aqui Essa imagem é um print da minha tela E com essa imagem a gente pode tirar algumas conclusões que todo mundo tá bebendo e feliz E se muito provavelmente você começou a jogar Heroes Charge por causa aqui do canal Ou seja, em 2016 Muito provavelmente você deve estar se perguntando O que é esse panda guitarrista aqui no canto? Bom, antes saiu alguns boatos pra quem joga há pouco tempo De que seria um novo herói que o Heroes Charge iria implementar Um panda guitarrista e muita gente aprovou a ideia e tudo mais Bom, mas eu já vou falar nele antes Eu quero analisar algumas coisas aqui Muito engraçado que primeiramente o psicopata ali parece o Shrek bebendo Não sei se vocês acharam isso também É um pouco de graça aqui na fanart aqui do Heroes Charge Aí temos o atirador, o ninja, o gato esgremista, o bruto ali berrando e levantando uma cerveja Ali no canto esquerdo parece que é o espírito de gelo ali tomando uma cerveja também Temos o místico e muito provavelmente o sapador oculto lá atrás Se dá pra ver bem os olhos, meio demoníaco E temos a espírito de gelo A espírito de gelo dançando, muito esquisito na verdade, bem sensual E temos a espírito de vingança chorando na mesa enquanto todo mundo ri dela e tudo mais Bom, tá, legal Minha análise da imagem concluída, né? Tipo, todo mundo bebendo feliz e a espírito de gelo parece ser... Não preciso falar muito, né? Acho que vocês entenderam o que ela parece nessa imagem Bem sexy E, bom, agora vamos falar deste panda guitarrista ali Na verdade, este panda guitarrista, galera, ele é o Derek Ele, na verdade, ele foi lançado no mês que eu comecei a jogar Heroes Charge lá em 2015 Eu não lembro agora de cabeça o mês em que ele foi lançado Só que ele era um herói do login diário Então ele estava disponível pra quase todo mundo pegar ele no mês que ele foi lançado E ele ficou durante um tempo e como ele não era muito utilizado O Heroes Charge deu uma repaginada nele Tentar fazer ele ser um... deixar de ser um herói tão inútil Porque ninguém usava ele, na verdade, ninguém usava ele Na verdade, com ele, no jogo, o Heroes Charge já tinha três pandas Agora só tem dois pandas Quem joga há mais tempo sabe quem é o segundo panda Não é o Maestro Babel, tá? Este é um panda, mas tem mais um panda ainda E ele foi, na verdade, transformado O nome dele é Derek Então, assim, em muitos aparelhos O nome do herói que ele foi transformado ainda aparece Porque ela não foi corretamente ajustada Eu não olhei agora no meu, assim, pra ver se ele aparecia também O nome ainda Mas, na verdade, ele se transformou nesta menina aqui que vocês estão vendo agora Então, tem a foto aí dos dois agora do lado aqui pra vocês olharem E ele se transformou na Derek Delisa Muito provavelmente o nome dela é pra ser Delisa Porque o nome dele já era Derek, então ficou Derek Delisa E ela, na verdade, é meio que um panda, assim, né? Parecido com um panda Só que... Né? Assim, não é a mesma coisa que era um panda guitarrista Agora temos uma menina Também bem sexy Fantasiada de panda E tornou, pelo menos, o herói menos inútil, assim, né? Na verdade, era mais ou menos isso que eu queria trazer nesse vídeo Era só uma explicação de quem é esse panda guitarrista Porque eu sei que muita gente provavelmente não sabe quem que é esse panda guitarrista E fiquem ligados que hoje à noite, muito provavelmente, vai sair o vídeo Sem a internet deixar, é claro De... Explicando o Heroes Camp O que foi lançado na atualização de ontem, né? Ontem eu não consegui gravar Foi lançado de madrugada aqui no Brasil Então não deu pra brincar nele direito Eu dei uma brincada nele já Mas hoje à noite vai sair o vídeo bem certinho Trazendo pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre o Heroes Camp E muito provavelmente, galera O Heroes Camp vai ser uma série A parte da série, da playlist do Heroes Charger Porque ele tem muitas coisas É meio que um segundo jogo dentro do Heroes Charger Pelo que eu estava vendo Mas eu vou explicar isso bem certinho no vídeo de hoje à noite Então era isso, obrigado por assistir Se você assistiu e gostou, senta o like, senta o dedo nesse like aqui Porque ajuda demais a minha motivação E eu ia continuar gravando vídeos aqui pro canal Era isso, um abraço e fui!